Eu estou trabalhando com o bairro Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando Eu estou trabalhando para o bairro Eu estou me caindo, eu vou voltar Eu estarei aqui na minha casa Eu não vou gravar esse bairro Vem já, eu estou gravando Vem já, eu estou gravando Vem agora, eu estou gravando Eu nãolio até desde lá. Eu vou reactionar! Então vocês tem que pegar na igreja! Então vocês tinha que 메ra Isso a da paz Você só queria a escolher O que é isso? 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 O que é isso?